Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz, do canal Cortes Podcast. E no meu primeiro mês monetizado, eu já fiz 3 mil dólares, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então, se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube, sem nem precisar aparecer, confere primeiro o link na descrição. E aí, cara? A gente tava conversando aqui um pouquinho antes, falando sobre a vida, mas a gente também falou que tá rolando uma parada louca lá na Ucrânia, né, cara? Tá... o Putin meio que quer um parte da Ucrânia pra Rússia, né? Um negócio assim? O cara tá nessa, né? Tá nessa! Tá brincando de wars! Então, larga esse osso, né? É, eu acho que o que a gente tá vendo agora é o novo normal. Porque, ao longo dos últimos 30 anos, a gente se acostumou com a liderança americana e a ausência de conflito entre grandes potências. Não havia uma outra potência. Então, esse tipo de conflito agora, ele tem uma outra qualidade do que a invasão americana no Iraque ou, vamos dizer, outros conflitos que tivemos nos anos 90, 2000. Porque agora tem o risco de haver um confronto entre duas grandes potências com armas nucleares. A Rússia de um lado e os Estados Unidos do outro. Cara, eu não sabia que tava tão tenso assim. É, o que acontece é que a Rússia, finalmente, depois de 30 anos de passar por um processo de muita fraqueza, durante o qual ela não conseguiu defender o que ela considera sua zona de influência, então, um país muito enfraquecido depois do colapso da União Soviética. Então, os Estados Unidos acabou ampliando, aos poucos, sua esfera de influência. A Ucrânia não faz parte da OTAN, que é um acordo de defesa coletiva, que quer dizer, qualquer ataque a um membro da OTAN é um ataque a todos os países, portanto, todos precisam defender esse membro. A Ucrânia tá fora disso, mas os Estados Unidos estavam começando a dar sinais de que até a Ucrânia poderia entrar na esfera de influência americana. E a Rússia, agora, depois de 30 anos, depois do colapso, está ganhando a força, novamente, pra tentar retomar esse espaço. A China também tá de olho nisso, e, claramente, se os Estados Unidos permitirem que a Rússia novamente aumentasse sua esfera de influência, claramente vai tomar isso como um sinal de que ela também pode, aos poucos, estabelecer essa zona que qualquer grande potência quer. O que uma grande potência quer? Segurança, integridade física, territorial. Porque, na história internacional, países, às vezes, desaparecem. Então, o que qualquer país quer é segurança de fronteiras, e a melhor maneira de você ter segurança é você controlar seus vizinhos. Os Estados Unidos teve essa grande sorte de ter dois vizinhos fracos, Canadá e México, e ter dois oceanos que protegem os Estados Unidos. A China não tem essa sorte, porque ela tá cheia de outras grandes potências, e a Rússia sempre também buscou controlar a Europa Leste. Então, agora, na verdade, é evidente que os Estados Unidos não conseguirão manter essa hegemonia que estabeleceu nos últimos 30 anos, e a Rússia, aos poucos, está querendo retomar esse espaço perdido. Então, mesmo se houver uma solução agora, a curto prazo, essa tensão geopolítica veio pra ficar. Entendi. É o novo normal. Isso é a Rússia fortalecida ou os outros países enfraquecidos, que deram esse, sei lá, essa oportunidade? Você falou que os Estados Unidos se enfraqueceu, é isso? Não, eu tô perguntando, é. Eu acho que são os dois. O sistema, como a gente o conhece hoje, ele foi criado depois da Segunda Guerra Mundial e, novamente, depois da Guerra Fria. Então, os Estados Unidos estavam muito superiores. Claramente, era a única grande potência. A Rússia estava muito fragilizada e a China ainda não era uma grande potência. Então, era evidente que aquilo não era sustentável, que, em algum momento, a Rússia, que é uma superpotência energética, maior exportadora de gás natural, mas de vários outros produtos também, trigo, por exemplo, petróleo, que ela, em algum momento, ia se reerguer e reconquistar um espaço perdido. A China também cresceu a taxas incríveis ao longo dos últimos anos, vai superar os Estados Unidos. Então, essa posição privilegiada dos Estados Unidos, ela está se desfazendo agora. E esses processos de transição, eles sempre são difíceis, porque nenhum presidente americano pode dizer ok, gente, lideramos a economia internacional por décadas, mas agora chegou a hora de passar o bastão para os chineses. Eles não podem fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, a população americana não quer mais sustentar essa grande presença de bases. Por exemplo, havia um desejo americano de tirar as tropas do Afeganistão. O pessoal cansou, não queria mais. Então, eu acho que é um pouco dos dois. Um declínio relativo dos Estados Unidos, que é um país muito fragilizado agora, que tem uma tensão enorme interna. Eu estou mais preocupado com a democracia americana do que com a democracia brasileira. Sério? É uma situação horrível. Eu cresci, eu fiz o colegial no interior dos Estados Unidos, e essa galera vive num planeta diferente. São todos trampistas, muitos seguem a teoria de conspiração. Eu mantenho esse contato com eles, e eu fiz minha pós perto de Boston. Então, essas pessoas estão muito, muito mais distantes um do outro do que o bolsonarista e o petista aqui no Brasil. Sério? Lá, você consegue, olhando o CEP da pessoa, você consegue saber em que essa pessoa vai votar. Entendi. As pessoas avisam no Tinder se eles são trampistas ou democratas, etc. Então, em função dessa crise interna, os Estados Unidos não têm uma dificuldade imensa em se projetar como antes. Então, eu acho que são grandes ciclos históricos, e não tanto a Rússia, mas, acima de tudo, a China terá um papel muito maior, e o grande drama será negociar essa transição sem grande conflito. Que, aliás, deu certo 100 anos atrás. Quando a Inglaterra dominava o mundo, os Estados Unidos estavam em ascensão, e a Inglaterra deixou os Estados Unidos assumir a dianteira sem entrar em conflito com ela. Até porque já tinham perdido uma vez, né? Ué, eles sabiam que não fazia sentido. Era muito melhor se aliar à nova grande potência. Mas os Estados Unidos, ao longo dos últimos 100 anos, enfrentou uma ameaça existencial três vezes. Alemanha imperial na Primeira Guerra Mundial. Aí, de maneira preventiva, os Estados Unidos entrou para derrotar a Alemanha, porque sabia que se a Alemanha ia vencer na Primeira Guerra Mundial, o próximo alvo seria os Estados Unidos. Aí, de novo, a Alemanha nazista e Japão imperial. derrotou os dois para não sofrer um ataque depois. Acabou, na verdade, sofrendo no Havaí, né? No Pearl Harbor. Agora, com a China, a estratégia foi outra. Foi de querer abraçar a China economicamente, fazer comércio com os chineses, se abrir a eles, na esperança de que os chineses, ao se desenvolver economicamente, iam aceitar essa ordem. Que foi uma grande aposta, e agora, aos poucos, os americanos se dão conta que aquilo não funcionou. Os chineses, graças à ajuda americana também, se desenvolveram, vão se transformar na maior economia do mundo. Mas olham para os americanos e acham, a história americana é assim em comparação com a história chinesa. Então, para os chineses, jamais se integrariam num sistema liderado para os Estados Unidos. E a Rússia também, a grande aposta de chamar a Rússia para dentro do sistema fracassou. A Rússia fazia parte do G8, aí saiu, aí voltou a ser G7. Então, esses dois estão claramente, não estarão dispostos a ter um papel secundário. Então, acho que a gente está indo claramente nesse caminho. E a Ucrânia? A Ucrânia está afim de integrar a Rússia? Cara, a Ucrânia realmente é um país que hoje está um pouco fora das esferas de influência e isso é um perigo para um país. Porque a Alemanha, por exemplo, queria fazer parte da esfera de influência dos Estados Unidos, queria integrar a OTAN. Depois do fim da Guerra Fria, a Polônia também foi para esse lado. A Ucrânia, na verdade, é um país muito novo. Independente faz 30 anos só. A capital ucraniana foi a primeira capital russa. Então, os dois países estão muito conectados. Entendi. E a capital só depois ela migrou de Kiev para Moscou. Então, o Putin sempre fala, não, a Ucrânia não é um país independente, somos irmãos. E, de fato, muitos líderes... É muito comum você ter um pai ucraniano, uma mãe russa, etc. Ou seja, tem muita conexão. O povo é muito conectado. Mas hoje é um país independente. E tem muito ucraniano que prefere não ser dominado pela Rússia. O país, na verdade, está dividido no meio e a parte ao leste tem uma forte presença de pessoas que falam russo em casa, que tem até uma certa simpatia com a Rússia. E do outro, é uma população que prefere estar mais próxima à Europa. E nas eleições você vê claramente que essa divisão existe. E, ao longo dos últimos anos, sempre teve um pouco um presidente pró-russo e, às vezes, um presidente pró-Europa, pró-Estados Unidos. E, obviamente, as duas potências, por meio de financiamento de campanha, assessoria política, envio de armamentos, etc., busca influenciar esse país que está um pouco exposto nesse momento. E, obviamente, as duas potências, por meio de financiamento de campanha.